Ah, nossa, passou muito rápido, eu preciso ir, tá bom, olha pra você, garotinho linda, eu já volto Ela é incrível, eu não entendo, ela é chata, o que ela tem de especial? É porque ela é de praga, não sim, praga, não É porque ela é de grande e grande e grande, ela é de praga, não sim, praga Basta é só para, não é, de praga, não é, de funding de